Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o epitério de Imogena, para a gente estabelecer o ponto de corte no nosso tendograma. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe o vídeo com um colega de vocês. Na última aula a gente aprendeu como que a gente estabelece esse ponto de corte de uma forma subjetiva. Só lembrando, nessa forma subjetiva a gente pode considerar a mudança abrupta dentro do nosso tendograma ou pode considerar os valores que nós temos fenotípicos para nos direcionar a indicar o local onde nós vamos estabelecer o nosso ponto de corte em função do nome de grupos que a gente acha que é mais conveniente a gente considerar. Mas tudo isso é feito de uma forma muito subjetiva e de forma geral, quando a gente considera essas formas subjetivas e a gente envia os nossos trabalhos científicos para a publicação, sempre é questionado por que ele foi considerado o ponto de corte um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, porque cada pessoa pode, dentro de sua subjetividade, considerar o local como sendo melhor. Dessa forma, um critério muito utilizado, muito clássico para estabelecer onde a gente coloca esse ponto de corte é o critério de Mojena. Esse critério de Mojena é muito tranquilinho de a gente conseguir fazer ele. Basta nós considerarmos o tendograma, vou considerar o mesmo tendograma que a gente fez na aula passada. Tudo beleza? A partir desse tendograma, a gente precisa obter quais são os nossos valores, quais são os nossos pontos de fusão. Os pontos de fusão, vocês vão conseguir ver como que a gente consegue obter ele na forma como a qual a gente vai construindo o nosso tendograma. Então, vocês vão conseguir ver isso nas aulas anteriores, onde eu ensinei como que a gente faz o tendograma à mão. Então, esses daqui são os pontos de fusão que a gente obteria ali, toda vez que a gente for fazer aquela atualização da matriz de dissimilaridade. Assista essa aula que vocês vão entender o que eu estou falando. Mas, esse ponto de fusão nada mais é do que a altura que nós temos aqui em cada um desses pontos onde a gente tem a união dos nossos tratamentos. Por exemplo, o ponto mais baixinho que a gente tem aqui é 0.773. Esse outro ponto, a gente for puxando para cá, a gente vai chegar no valor de 1.25. Puxando para cá, vai chegar no valor 1.91. E assim por diante. O número de pontos de fusão que a gente tem é o número de linhas aqui na vertical, ou melhor, na horizontal que a gente tem aqui nessa figura. E a sua estimativa seria esse peso, aquela medida de dissimilaridade. Mas, acreditando que vocês já assistiram às aulas anteriores, que vocês entendem bem o que é esse ponto de fusão, a gente obter o estimativo do ponto ótimo de corte por meio do teste de homogênea, basta a gente fazer a média de todos esses valores e somar o valor que a gente encontrar pelo desvio padrão de todos esses valores multiplicado por cá. Então, repetindo, eu faço a média, vou ter aqui essa primeira parte da expressão. Depois eu faço o desvio padrão desses valores, vou ter essa segunda parte. Pego o desvio padrão, multiplico por cá, que é uma constante, e somo ao valor de média que eu encontrei. Esse valor de cá, a gente pode utilizar qualquer valor de cá. Em trabalho de simulação, feito aqui nesse próprio trabalho do homogênea, ele indicou dois valores de cá, sendo igual a 1.25 ou igual a 2, sendo que o valor mais considerado aí nas pesquisas é esse 1.25. Então, geralmente, a gente pode considerar o valor de cá como sendo 1.25, porque ele vai nos dar uma informação legal. e nós, então, substituindo 1.25 aqui na expressão, a gente chega no teste de homogênea com o valor, ou melhor, no critério com o valor de 4.223, o que significa que eu tenho que passar o corte aqui nessa altura, tudo bem? Ao passar o corte aqui nessa altura, a gente vai ter a formação de um grupo formado aqui pelo 6 e o 8, e mais outro grupo formado pelos demais tratamentos. Então, aqui a gente conseguiria falar que, de acordo com o teste de homogênea, foi formado dois clusters, ok? Ao considerar o ponto de fusão, ou melhor, o ponto de corte na altura de 4,223. De forma que nós temos um cluster formado pelos tratamentos 6 e 8, e outro cluster formado pelos demais. Adicionalmente, é muito bacana nós utilizarmos essa figura aqui, que, além de nós vermos a formação dos grupos aqui com a utilização do ponto de corte, a gente consegue ver o que caracteriza cada um dos clusters. É muito importante a gente sempre falar, olha, foi formado dois clusters. Um cluster, ele é justificado, esse cluster aqui de baixo, por exemplo, ele é justificado por nós encontrarmos menores estimativas de contagem, menores estimativas de germinação e maior número de sementes anormais. E o outro cluster, ele é caracterizado por apresentar maiores estimativas de primeira contagem de germinação e de sementes anormais. Lembrando, pessoal, que as cores vermelhas mais intensas indicam valores muito baixos para aquela variável resposta, analisados desses dados de tratamentos, e as cores mais azuis indicam valores bem altos, tudo bem? Aqui, se eu passar o seu ponto de corte um pouquinho mais para baixo, a gente teria a formação de um número maior de grupos, e aí vai bater o que caracteriza cada um dos grupos, de acordo com o que nós falamos lá na última aula, considerando os pontos de corte como sendo subjetivos. Então, é isso, a gente consegue resolver esse nosso problema de uma forma muito simples, por meio dessa figura e do teste de homogêna, saber onde nós vamos passar o nosso porte, e a gente consegue caracterizar o que cada um desses clusters tem de diferente entre eles, e o que os genótipos têm de similares, os genótipos fazem parte desses clusters, olhando aqui os padrões de cores nessas figuras. Só para a gente ver como é a análise lá no R, daqui são as mesmas rotinas que a gente fez lá na aula anterior, a única diferença é que eu tinha colocado lá forte igual a... eu tinha colocado falso. E aí, na hora que eu dou o Ctrl Enter aqui, ele vai soltar o dendobema para a gente sem o ponto de fusão, ou melhor, sem o ponto de corte. Se eu colocar aqui, entre aspas, Mogêna 1, dá um Ctrl Enter, Mogêna com M maiúsculo, já apareceu a mensagem de erro ali indicando, ele vai nos colocar os pontos de corte, considerando aqui aquele constante como sendo de 1.25. Se eu colocar aqui, Mogêna 2, ele vai colocar o ponto de corte mais acima, tanto que ele nem apareceu aqui no dentograma, nem seria formado grupo nenhum. Nessa funçãozinha, a gente carregou ele dentro de um objeto chamado Dend, e se eu der um Ctrl Enter, a gente vai ver algumas informações importantes, entre elas, o valor do ponto de corte, considerando o ponto de 1.25, considerando o valor de 2. Então, pessoal, é muito tranquilo, como vocês podem ver, a gente estabeleceu o ponto de corte aqui, por essa metodologia, utilizando esse pacote. Até a próxima aula!